Olá, bom dia. Olá, pessoal. Olá, bom dia. Ok, vamos começar. Olá, olá, Ariane. Bom dia, Marta. Olá. Bom, pessoal, vamos começar. Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Ok, então nós vamos começar a aula hoje. Nós vamos continuar a unidade 1, que tem a parte 2, The Review of Tenses. Ok, então hoje a gente vai fazer algumas atividades para revisar os tempos que até então vocês têm visto desde o primeiro semestre, na verdade, né? Para a gente dar uma revisada e ver as possibilidades de comunicação, né? Usando os Tenses, of course. Então, para iniciar, nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente. Até então a gente não tinha como. Nós vamos fazer uma atividade com listening também, com áudio também. que é ir para a ideia de que vocês possam aí acusar, se ambientar e também ouvir, tentar entender a ideia central do que é pedido, ok? Então, o tema da unidade 1, que é a parte 2 de Review of Tenses, vocês viram lá na apostila, né? Que inicia com um pequeno diálogo e a ideia é um paciente falando para o terapeuta sobre o sonho que ele teve. E aí ele descreve várias cenas, a cena, né? E aí a gente pode notar o quanto na comunicação que, então, a gente utiliza todos os recursos de tempos verbais em inglês, ok? Então, aqui, para a gente iniciar hoje, nós vamos fazer o seguinte. Espera aí. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Ok. Consegui aqui. Então, qual é a atividade? O que nós vamos fazer? Listening to a psychoanalysis talking to a patient about his dream. Number the pictures 1 to 5 in the correct order, ok? O que nós vamos fazer, então? Aqui nós temos, à nossa esquerda, a gente tem uma imagem, right? An image, ok? E temos aqui duas pessoas, two people. They are talking, right? They are talking to each other, yes? E aqui nós temos uns balões, right? Balloons. Speech balloons. Não, thought balloons, maybe. Speech balloons, yeah. Speech balloons, que acontece bastante em textos, como, por exemplo, A gente vê em revistas de quadrinhos, né? Que você tem o speech balloon, que seria esses balões aqui, né? And, ok, vamos lá. Cada um desses balões tem alguma coisa, né? There's something. Alguma coisa aí, right? Uh, first, esse aqui, this. How do you say, how do you say coruja in English? How do you say coruja in English? Vocês sabem? Do you know? How do you say coruja in English? No idea? No, no idea? You don't know? Ok. Coruja in English is an aisle, ok? You don't know? Ok. An aisle, right? An aisle. Bem diferente, right? Very different, ok. And, in picture two, in, not picture two, but, na próxima, né? In the speech balloon, this one, esse aqui, this one, ok? How do you say violino in English? How do you say tocar violino in English? So, tocar violino. Tocar um instrumento. How do you say tocar um instrumento? Play, right? Uh-huh. Yes, I did. Play. E violino? Yes. Yes, Tati. Yes, exactly. E violino? How do you say violino in English? No idea? No idea? Yes, Ecolis. Okay. The violin. Okay? Violin. Right? So, you play the violin. Okay? Right. Good. All right. Okay? So, the first picture, an aisle, right? Crucu, crucu, cruja, right? And, next, the violin, right? Play the violin, right? Okay. Next, here, this picture, this picture. How do you say pass in English? Pass in English. How do you say pass in English? Okay. Food is one. Okay? And the plural, pass, is? Yes, I do. Exactly. Feet. Yes. Feet. So, this is, these are feet. Okay? Pass. A foot. Feet. Okay? Do you understand? Vocês entenderam? The plural, pass, in English, is feet. Okay? Very good. And, next, picture. What is this? O que vocês acham que é nessa foto aqui? O que está acontecendo aqui? Em português. Okay? Em português. O que está acontecendo aqui? What is happening here? Na foto, nessa próxima aqui, no lado, nessa imagem ao lado dos pés. Em português. O que está acontecendo? Dancing. Yes. Good. Yes. Yes, Andressa. These people are people. Okay? Sim, Ué. These people are dancing. Okay? But, very good. Yes, Andressa. Very good. These people are dancing. Yes. And, the last, the last picture. This one. How do you say flor in English? How do you say flor in English? Flower, exactly. Yes, Marta. Flower, right? So, we have an isle. Coruja, right? The violin. Feet. People dancing. Yes. And, flower. Or flowers, right? Tenho em mente essas coisas, okay? Por que nós vamos fazer agora? Nós vamos ouvir, então, essa conversa entre o terapeuta e o paciente. E o paciente, ele vai descrever, ele vai, is going to describe his dream. Vai descrever o sonho, okay? É claro que é importante que vocês tenham em mente a atividade. Por quê? Porque tem partes que talvez vocês não entendam. E tudo bem. A ideia é vocês fazerem a atividade que eu vou pedir para vocês agora, que é o quê? Number the pictures one to five in the correct order. Então, o que vocês vão fazer? Perdão. Nós vamos agora ouvir o áudio, okay? Vamos ouvir o áudio, eu vou tocar duas vezes. Se precisar, eu toco mais uma, não tem problema. E vocês vão numerar. Vocês podem ver que tem um balãozinho aqui, né? Tem um balãozinho e tem um espaçozinho branco. Vocês vão numerar esses speech balloons, né? Esses balões, de acordo com a ordem que vocês ouvem. É claro que ele vai dar mais detalhes e tal, mas é importante que vocês... Ó, aqui, o que ele falou primeiro? Falou primeiro sobre o pé? Ok, o pé, número um, right? Aí ele vai descrever pessoas dançando. Depois, número dois. E assim por diante. Então, vão ter aí cinco eventos no sonho. E ele tem que colocar na ordem certa do que vocês ouvem, da situação. Ok, gente. Tudo bem? Vocês entenderam o que é pra fazer? Do you understand? Do you understand, guys? Yes? Ok? Ok. Então, eu vou tocar, right? Yes. Good. Listen. Listen. Ok? And number the balloons in order. Ok? Yes? So, tell me, what did you dream about? I was at a party. There were a lot of people. What were they doing? They were talking and dancing. And then what happened? Then, suddenly, I was in a garden. There were a lot of flowers. Flowers? Yes, yes. What kind of flowers? I couldn't really see. It was dark. And I could hear music. Somebody was playing the violin. The violin? Go on. And then I saw an owl. A big owl in a tree. Oop, oop. How did you feel? Were you frightened of it? No, not frightened, really. No, but I remember I felt very cold. Especially my feet. They were freezing. And then I woke up. Your feet? Hmm. Very interesting. Very interesting indeed. Were you wearing any shoes? No. No, I wasn't. Tell me. Have you ever had this dream before? No, never. So, what does it mean, doctor? Okay, I will play one more time. Okay? Vou tocar mais uma vez. 3.16 So, tell me, what did you dream about? I was at a party. There were a lot of people. What were they doing? They were talking and dancing. And then what happened? Then, suddenly, I was in a garden. There were a lot of flowers. Flowers? Yes, yes. What kind of flowers? I couldn't really see. It was dark. And I could hear music. Somebody was playing the violin. The violin? Go on. And then I saw an owl. A big owl in a tree. How did you feel? Were you frightened of it? No, not frightened really. No, but I remember I felt very cold. Especially my feet. They were freezing. And then I woke up. Your feet? Hmm. Very interesting. Very interesting indeed. Were you wearing any shoes? No. No, I wasn't. Tell me. Have you ever had this dream before? No, never. So, what does it mean, doctor? Okay. Are you okay? Querem ouvir mais uma vez? One more time. Yes? Okay. 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 The first one. All right. Okay. Yes. Very good. So, the first one. They were dancing. Yes. People were dancing. The second one. A flower. Yes. The number three. The violin. Yes. Play the violin. Yes. Very good. Four. Anile. Yes. And the last one. Feet. Feet. Okay. Yes. Very good. Very good. Muito difícil. Too difficult. Is this okay? Yes. Okay. 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 So, now. agora, alright a gente tem aqui o diálogo ok, we have the dialogue here, yes so this is the dialogue we listen, yes and we have nós temos, right, we have let's say the topics ok, os tópicos que foram falados aqui ok please tem dois voluntários two volunteers to read this dialogue duas pessoas poderiam ler, please fazer esse diálogo aqui quem gostaria de fazer so guys so guys ok ok mas não tem problema ok porque a ideia é tentando que se aprende não é? então a gente tenta aqui a gente fala juntos qualquer dúvida eu corrijo não tem problema algum ok? alguém quer tentar? não é? 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 Ok, Rosiane. Very good. Vamos lá. Doutor, né? Ok. Precisa só mais um. Vamos lá. Vamos lá, não tem problema, tá? É bem importante que agora que a gente tem esse recurso que eu posso ouvir vocês, é super importante, tá? Afinal, vocês vão ser professor de inglês, então, vocês têm que tentar. E aqui, principalmente, têm que se sentir seguros, porque esse é o momento que vocês vão praticar. Não existe outro momento, né? Vocês não vão praticar com alguém da família de vocês, possivelmente. Eu não sei o que fala inglês. Então, aqui é o momento, ok? Eu tô aqui pra ajudar vocês e vocês têm que ter essa oportunidade, né? Então, não tem problema se errar. Errar faz parte do processo de aprendizado, ok? Eu posso fazer. Ok, Andressa. Yes. Vamos lá. Então, a Rosiane é o doutor, né? E a Andressa é o paciente, the patient. Vamos lá. Let's go. Yes. Vamos lá. Bora, Rosiane. Rosiane, estamos esperando você. Rosiane, tá aí? Ah, ok. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa. Peraí. Não, não consigo ativar o teu som aqui. Então, bom. Você não tá conseguindo ligar ali no iconezinho do microfone? Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Então, vamos fazer assim, Andressa. Então, eu sou o doctor e você é a paciente. Pode ser? Pode ser. Ok. Vamos lá, então. So, tell me, what did you dream about? It was a party. There were a lot of peoples. And what were they doing? They were talking and dancing. And then, what happened? Then, suddenly, I was in a garden. There were a lot of flowers. Flowers? Yes, yes. What kind of flowers? I couldn't really see. It was dark. And I could hear music. Somebody was playing the violin. The violin? Go on. And then, I saw an hour. A big hour in three. How did you feel? Were you frightened of it? No. Not. I'm sorry. No, no. Frightened. Frightened. No, I'm not frightened, really. No, but I remember I felt very cold. Especially my feet. They were freezing. And then, I woke up. Your feet? Hmm. Very interesting. Very interesting, indeed. Were you wearing any shoes? No, no. I wasn't. Tell me. Have you ever had this dream before? No, never. So, what does it mean, doctor? Wow! Applauses! Very good, Andressa! Very good! Yes! Very good! Very, very good! Andressa! Vamos lá! Agora, ok, now. Estou vendo que está cortando aqui na apresentação? Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se agora ficou melhor. Ah, agora consegue ver tudo, né? Tá, vou deixar assim. Ok, Andressa! Very good! Participation! Very good! Vamos lá. Ok. Então, como eu falei, é um paciente que está descrevendo o que está acontecendo, right? Vamos aqui ver, frase por frase, mas antes, vamos ver aqui alguns tópicos para vocês já reconhecerem e entenderem o que está sendo, né? O que está sendo expresso aqui nesse diálogo. Primeiro, o narrador, ele conta o tópico do sonho, né? Ele conta o que é o sonho, é sobre o quê, né? E depois ele conta com detalhes o que estava acontecendo, o que havia no sonho, né? As coisas que tinham, que continham no sonho, desde objetos até a atmosfera do ambiente. Depois ele descreve o que estava acontecendo no evento narrado, o que estava acontecendo durante a fala, durante o momento que ele está ali, que ele está observando. Depois ele descreve os eventos cujas ações ocorreram no passado, né? Coisas que aconteceram. E depois ele conta se já teve essa experiência antes, se isso já aconteceu com ele sim ou não, right? E questiona algo que acontece sempre, e é questionado, na verdade, né? Questiono para ele, o que acontece sempre e frequentemente, assim, com a frequência que acontece essa ação, tá? Então, vamos só olhar aqui, então, vamos olhar frase por frase para ver se vocês entenderam, se tem alguma dúvida com o vocabulário, right? Então, nós temos aqui. So, tell me, what did you dream about? Né? Então, aqui ele faz a pergunta, né? O doctor. What did you dream about? What's the meaning of dream? To dream? What did you dream about? Yes, Rosiane, dream é sonhar, né? E essa pergunta aqui, what did you dream about? Ela está no presente, no passado ou no futuro, né? Quando o doutor pergunta para ele, so, tell me. Aí a pergunta, what did you dream about? Yes, yes, exactly. What did you dream in the past? Ok? Então, como é que ficaria? O que que você sonhou, right? Yes, Ariane, exatamente. Yes, Marta. O que que você sonhou? Então, essa é uma pergunta que ele está se referindo a um evento no passado. Ele quer que o paciente dele descreva o que ele sonhou. Aqui não fala quando, né? Mas, possivelmente, ontem, 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 enfim. No passado. É uma ação que aconteceu. Então, é o que você sonhou. Very good. Exactly. Se ele sonhou, possivelmente, as ações que vão acontecer, que ele vai dizendo, vai ocorrendo, elas são no passado. Certo? Correto? Vamos ver aqui, então. Qual é o significado, né? Qual é o significado, né? What's the meaning of I was at a party? I was at a party. Yes. Então, he dreamed about being in a party, right? Yes, I was at a party. There were a lot of people. There were, então, é o passado de there is, que significa existir, né? Pode ser, a gente pode traduzir ter português quando tinha, né? Mas, no sentido de haver. Havia, então? Então, havia o quê? O que havia nessa festa, então? There were a lot of people. What's the meaning of lots of people? Yes. There were lots of people. Okay? I was at a party and there were a lot of people. Okay? What were they doing? Essa pergunta, okay? Essa pergunta aqui, this question. What were they doing? Tá no presente, no passado ou no futuro? What were they doing? O que vocês acham? O que vocês acham? What were they doing? Tá no presente, no passado ou no futuro? Yes, exactly. Yes, tá no passado. Aí, agora eu vou colocar aqui no chat, duas perguntas, eu vou comparar e vocês vão me dizer qual é a diferença, ok? Eu vou pegar essa, yes, exactly, Ariane, is in the past, so what were they doing? So, eu vou botar a seguinte pergunta pra vocês aqui. What were they doing versus what were they doing? And what do they doing, ok? Vamos em português, tá? No problem. Qual é a diferença no sentido, ok? Entre essa primeira pergunta, what were they doing and what did they do? Vocês notam que o verbo ele é o mesmo, né, no sentido de fazer, né, mas e os dois tempos estão no passado. Mas qual é a diferença no sentido, what were they doing at this party and what did they do yesterday, por exemplo, ok? Qual é a diferença entre eles? What's the difference? Se quiser abrir o microfone, fique à vontade, fica até mais fácil pra gente conversar. Agora, em português, tá? Só que me digam o que vocês acham que tem de diferente aí. What were, no sentido, né? What were they doing and what did they do? Qual é a diferença no sentido? Professora? Diga, Andressa. Eu acho que na segunda, o Du, ele dá a ideia de uma coisa que já foi finalizada, né? O que eles fizeram, tipo isso. E o Du, na primeira, ele dá a ideia de uma coisa que eles estão fazendo mesmo, no caso, eles estavam fazendo, né? No momento em que ele fez a pergunta. Eu acho que é isso. O Fábio também falou a mesma coisa, Andressa, o primeiro dá uma continuação e o segundo já encerrou, né? De função, a gente pensa isso, né? Uma não é passado nem presente, porque justamente foi, alguém colocou aqui, né? O were, Ariane. O were, was, é passado. Então, what were they doing, a gente tá falando passado, né? Que é a diferença de, por exemplo, what are they doing? Por exemplo, what are we doing now? O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos tendo, we are having English class, ok? A gente tá tendo aula de inglês. What were you doing yesterday at night? Então, o que você estava fazendo na noite anterior, né? Então, é exatamente isso, Marta. Passado contínuo e passado simples, exatamente. E qual é a função? Qual é a diferença? Exatamente foi que a Andressa e o Fábio contou pra gente aqui, right? Uma quer dizer que acabou, por exemplo, eu digo assim, Yesterday I cooked dinner. Ontem eu cozinhei, right? Over. Boa noite, Antônio. Over. Finish. Acabou, né? Ontem eu cozinhei. Great. Good. Notem a diferença quando eu digo assim, Yesterday I was cooking dinner. I was cooking dinner when my baby started to cry. Então, eu estava cozinhando quando o meu neném começou a chorar, right? Started to cry. Então, notem que geralmente a gente usa esse tempo, que é realmente esse passado contínuo, que nem a Marta colocou pra gente, é pra descrever ações que estavam ocorrendo no passado, né? Que estavam ocorrendo no momento da ação que a gente está descrevendo, né? Então, em português a gente também usa esse recurso, né? Igualzinha, gente. Pode notar que a tradução é quase, praticamente equivalente, né? No sentido de que eu estava cozinhando. É isso. I was cooking, né? Que é diferente de eu cozinhei. Right? I cooked. Acabou a ação. Fechou. Right? Então, é isso mesmo. Very good. Uma está se referindo... As duas são no passado, Mas a diferença é que uma está descrevendo uma ação que está progredindo ali naquele tempo que a gente está querendo descrever. E o outro é simplesmente uma ação que acabou. Acabou. Over, né? Por exemplo aqui. What did you dream about? E significa que o que você sonhou, né? Não é o que você estava sonhando. Não. Não quero comparar e não quero descrever nada com relação a isso. Eu quero dizer que uma ação que acabou. Agora aqui o doutor quer saber What were they doing? Então, o que essas pessoas estavam fazendo na festa que você sonhou. Right? Ficou claro isso? Tudo bem essa diferença? Então, é isso que vocês vão ter que reconhecer. Right? Então, um... Ambos são no passado, mas uma está falando de uma ação que está progredindo naquele momento, no passado. E outra, uma situação que acabou. Over. Tudo bem? Yes, guys? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Question, né? De vocabulário até essas frasezinhas que a gente leu juntos agora? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? No? Ok, então. What were they doing? They were talking and dancing. So, they were talking and dancing. What's the meaning of this? What's the meaning of they were talking and dancing? Como é que vocês traduziriam isso, né? They were talking and dancing. Exato, exactly. Yes, Rosiane. Eles estavam conversando e dançando. Right? They were talking and dancing. Ok. Aí o doutor fala And then. What happened? And then. What happened next? Happened? De acontecer, né? Então, aqui está no what happened. O que aconteceu? Then what happened? O que aconteceu? Vamos lá. Then. Then. Qual é o significado, né? What's the meaning of then? Essa palavrinha tem que estar ali. What's the meaning of then? What's the meaning of then? E aí? Alguém sabe? What's the meaning of then? No? No idea? Então. Exactly. Yes. Então, no sentido, né? Então, isso aconteceu de consequência. Right? And then what happened? Aí, eles estavam conversando, dançando. E aí? O que aconteceu, então? Então, suddenly, de repente. Right? Suddenly means de repente. Right? Suddenly, I was... Que nem sonho louco, né? Uma hora a gente está num lugar, de repente... Sonhos são muito loucos, né? De repente a gente está num lugar, depois a gente está num outro e de repente a gente está fazendo uma coisa estranha e quando vê, está em outro lugar. É isso, né? Then, suddenly... Então, de repente... I was in the garden. I was in the garden. Okay? I was... I was in the garden. I was in the garden. Presente, passado, futuro, isso aqui. Suddenly, I was in the garden. Yes. Passado, isso, Ariane, estava, né? Estava no jardim. Estava no jardim. Yes. Exactly. There were a lot of flowers. De novo, né? O there were, que é o passado de there is, que significa de existir, né? De haver. Havia, então, lots of... Sorry. There were a lot of flowers. Fácil, né? There were lots of flowers. Okay? Flowers. Yes, yes. What kind of flowers? Okay, guys? Okay, o significado? What kind of flowers? Yes, tudo bem? What kind of flowers? Né? Que tipo de flores? Right? Yes, exactly what I'm saying. Que tipo de flores? What kind of flowers? I couldn't really see. I couldn't. É o passado de can, right? Que é de poder, né? De conseguir, no sentido, também dá esse sentido. Então, eu não consegui... Eu não consegui ver esse really aqui. Eu realmente não consegui ver bem, né? Essa ideia. I really couldn't see. I couldn't really see. Right? I couldn't really see. It was dark. Ele tá aqui descrevendo o ambiente. It was dark. It was dark. What's the meaning of it was dark? Yes, it was dark. Estava escuro, right? It was dark. I couldn't really see. It was dark. Yes. And I could hear... Yes. I could hear music. Yes. Yes, Fábio. Pode ser também, né? Escuro, sombrio. I couldn't hear music. Sorry. I could. Eu pude, né? Não, I couldn't. Eu pude. I could hear music. Somebody was playing the violin. I could hear music. Someone was playing the violin. Ok? Vocês entenderam essa frase? Do you understand? Yes? Quem não entendeu, por favor, repeat. Pode pedir pra repetir. No problem. Ok? Vocês viram que são diversas ações, né? E claro que quando eu... Assim, com o português, o falante em inglês não vai pensar... Tá, aqui eu tenho que falar do passado. Simples, aqui eu tenho que falar, né? A gente, como a gente tá estudando a língua, a gente, claro que tem que nomear e ver as formas. Mas, numa... Enfim, numa conversação, dependendo dos recursos, né? A gente vai fazer o uso de diversos tempos, right? Ok. I couldn't really see. It was dark. I could hear music. Somebody was playing the violin. The violin, go on, né? Então, continue, né? Go on no sentido assim... Ah, você ouviu o violino? The violin, go on. Continue. And then... Aquele nosso... Pra dar consequência, né? Então... And then... I saw... I saw... I saw... An aisle. A big aisle on the tree. In the tree. Sorry. In the tree. Yes, guys? I saw... É o passado de... Saw is the past of... What? See. Então, é... Eu vi, né? Eu vi... Um quê? Que a gente viu, né? Com essa palavrinha antes. Eu vi o quê? Uma coruja. Right? I saw an aisle. A big aisle. Nossa, o negócio está sumindo. Só um pouquinho. In the tree. Yes? Aí o doctor, ele pergunta, né? Tudo bem aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilos? Tudo bem? Alguma coisa que passou e a gente não conseguiu pegar? Tudo bem? Yeah? Ok. And how did you feel? Were you frightened of it? How did you feel? De novo, né? Nós temos o D daí. Estão dizendo que é uma pergunta no passado. Right? How did you feel? Como você se sentiu? Right? How did you feel? Were you frightened of it? Frightened. Palavrão, né? What's the meaning of this? Frightened. Qual é o significado de frightened? O que vocês acham? Were you frightened of it? No idea? No idea? Frightened. It's a synonym of afraid, né? To be afraid of. É ter medo. Yes? Uh-huh. Yes. Exactly. No sentido de ter medo. Estar com medo. Exatamente. Então, você se assustou, né? Com a coruja? Were you frightened of it? Você estava com medo da coruja? Né? No. Not frightened, really. No. But I remember. I remember. Ok? Eu lembro. Isso aqui está no presente, né? I remember. Eu lembro. I felt very cold. Então, eu lembro que eu me senti com... Very, very cold. Uh! Com frio, right? Exactly. I remember. I felt very cold. Especially my feet. Lembra? A gente viu as palavrinhas feet, right? Especially my feet. É interessante que a gente for ver, por exemplo, aqui aparece, né? Um pé meio azulado, né? Então, azul significa, né? Essa ideia do de frio, right? Opa! Vamos lá. Estamos quase acabando, gente. Let's go. Especially my feet. They were freezing. They were freezing. Qual o significado, então? What's the meaning of... They were freezing. What's the meaning of freezing? Yes. Uh-huh. Yes, Hércules. Eles estavam, então, congelando. Eles estavam congelando. And then, right? Então... And then... I woke up. Okay? Woke up? Yes? Woke up. I woke up. I... I woke up. Right? No? Woke up é o passado de wake up, que significa acordar. Exactly. I woke up. Uh-huh. I... Doctor... Your feet? Your feet? Hmm... Very interesting. Very interesting indeed. Né? Bem interessante. Bem interessante. O indeed... Nessa ideia, assim, ó... De fato, né? Realmente, assim... Very interesting indeed. Tá enfatizando o very interesting. Ok? Uh... Were you wearing any shoes? Então... Você estava vestindo algum sapato? Were you wearing any shoes? No, no. I wasn't. Eu não estava. Right? No, I wasn't. Aí o doctor faz essa pergunta aqui. Ele faz a seguinte pergunta. Tell me, have you ever had this dream before? Como é que vocês... Qual é o sentido dessa frase, né? Have you ever had this dream before? O que vocês entenderam por essa frase aqui? Have you ever had this dream before? E aí, pessoal? Nossa, a voz tá sumindo já. Have you ever had this dream before? Yes, Andressa. Exactly. Você já teve esse sonho antes? Nós, em português, a gente só coloca exatamente como a Andressa colocou aqui. A gente só coloca o já, né? Que já dá esse sentido. Se você já teve esse sonho antes. Pra dar esse sentido, assim... Perguntar pra alguém, em inglês... Se ela já teve essa experiência, right? A gente usa o famoso present perfect. Que também tá relacionado ao passado, right? Como a gente viu. A gente viu esse tempo. Mas a diferença dele, por exemplo... Como, por exemplo... Did you have this dream? A ideia do have you... Eu vou botar aqui, né? Have you ever had this dream before? Pra nós, falantes do português, inclusive, estaria certo pra gente. Mas por que que eles têm que complicar, né? Em sentido... Did you have this dream before? Se você teve esse sonho antes, né? Pra nós, estaríamos certo. Mas não dá o mesmo sentido. Por quê? A gente usa o passado simples, esse did, né? Pra ações e coisas que, por exemplo... Que acabou. No sentido de que a gente sabe quando que aconteceu. Quando a gente responde quando, né? Por exemplo... Ontem, eu acordei às nove horas da manhã. Yesterday, I woke up at nine o'clock. Ok? Então, assim... A gente tá falando de ações e a gente tá falando de quando. Agora, quando dá essa ideia de experiências no passado. Experiências gerais ou coisas que já aconteceram na vida de vocês. Em English, a gente tem esse tempo que é o present perfect. Que ele também é do passado, mas ele expressa essas ações no geral, né? Então, por exemplo, se você quer dizer... Ah, eu já estive nos Estados Unidos antes. Ou, por exemplo... Ah, eu já comi comida japonesa. Ah, eu nunca viajei de avião antes. Então, notem que são ações que exprimem experiências que nós tivemos na vida. Então, normalmente, se usa esse tempo que a gente chama de present perfect. A gente viu, se não me engano, se é mais passado e... Right? Não sei se eu... Enfim. Se eu... Enfim. Mas a gente viu em algum momento. Right? Então, tem esse have, né? De auxiliar. Mais o participo passado dos verbos. Então, por exemplo... Eu já estive nos Estados Unidos. Eu nunca viajei de avião. Foi o que eu falei, né? I have never flown in an airplane before. Ok? Sorry. On an airplane. Não botei errado ali. On an airplane before. Ok? E assim por diante. Ok? Então, por isso que ele usa esse tempo. Have you ever had this dream before? Que nem a Andressa colocou pra gente. Então, é no sentido de experiência. Você já teve esse tipo de sonho antes? Né? É isso que ele quer perguntar. Right? No. Never. So, what does it mean, doctor? Essa pergunta, gente. What does it mean, doctor? Tá no presente, no passado ou no futuro? So, what does it mean? What does it mean? Exactly. Yes, Ozyane. Tá no presente, né? O does ali é um auxiliar que nos mostra que é o presente. Right? What does it mean? Ele quer dizer, então, né? O que que isso significa? Olha só. Como a gente fala em português, né? O que que isso significa? What does it mean? Right? Se eu colocasse what did it mean, o que que isso significou? Não faz muito sentido, né? Numa conversação. Bom, eu quero saber o que que significa esse sonho, né? O que que ele quer dizer? What does it mean? What does it say? Right? Right. Ok? Então, tudo bem aqui, gente? Vocês têm mais alguma pergunta sobre esse, esse, esse diálogo? Alguma pergunta do diálogo? Não, tranquilos? Enquanto os significados? Beleza. Ok. Então, como eu falei, esse diálogo, né? A gente começou ouvindo ele, né? Pra se ambientar, ouvir as vozes, né? Etc. Pronúncia. Depois a gente veio pros significados. Pra mostrar pra vocês, aqui uma revisão, né? A gente, vocês têm isso lá no guia, no material de apoio de vocês. É claro que aqui são alguns exemplos. Mas, então, a ideia é que vocês, com esse review of chances, vocês consigam reconhecer quando, enfim, algo que você está sendo falado no passado, no presente e no futuro. E a função, né? Tipo, esse que é falar coisas que acontecem regularmente, né? Quando, por exemplo, nós, quando nós dizemos quem nós somos, o que nós fazemos, né? Dentre outras características, nossa personalidade, etc. A gente usa, por exemplo, o present symbol. A gente diz, por exemplo, meu nome é Lichiane, nota que é presente, né? Meu nome é Lichiane, eu tenho 30 e... Nossa, 35 anos. Eu não lembro que é 34 ou 35. Eu tenho 35. Tenho 35. Tenho 35. É, tenho 35 anos, ok? Eu sou, né? Sou de Porto Alegre, mas morei por muitos anos em Florianópolis. Se bem que eu vou ter passado aqui agora. Mas, enfim, a gente descreve coisas, né? Sou, eu moro em Teresina. Eu trabalho na Universidade Federal do Piauí. E notem que eu estou descrevendo, colocando ações no presente, porque... É, o então, o then no sentido de ok, assim, né? Ah, ok. Eu vou mostrar para vocês aqui, Fábio. Eu já mostro para vocês, tá? Mas deixa eu só finalizar aqui que eu vi a pergunta da Marta antes. O then dá o sentido... Literalmente, né? Ele significa então. Mas no sentido de... Ah, então de consequência, né? Em seguida, eu acho que seria mais viável usar next. And then next, né? Que em seguida isso aconteceu, right? Deixa eu mostrar aqui para vocês que a gente já vê. É bem uma palavra bem difícil, né? Eu vou mostrar o dicionário aqui, peraí. Dictionary. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui o som. Um bom dicionário, isso é bem bacana, tá, gente? Um bom dicionário vai trazer o significado. Claro que esse aqui está em inglês. Mas, enfim, tem em inglês e português. É a versão do Cambridge. Ele vai trazer também o som. Como é que se pronuncia. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aô. 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 É bem difícil, né, Fábio? Aô. Aô. Desculpa. Vocês conseguem ouvir? Aô. Aí também tem um som, né, do inglês britânico, United Kingdom. Aô. Aô. E esse é American. Aô. Anál. Aô. Diferente, né? Aô. Aô. Esse é Aô. Anál. E o outro é Aô. Mas pode ser. Faz sentido. Só que no final tem um Rzinho, né? Aô. 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 Hours. Right? But anál. Right? Esse seria o som. A só. Anál. Aô. 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 Right? Estou conseguindo ouvir, né? Que bom. Que bom. Então, pessoal, voltando aqui. Então, como eu falei pra vocês. Então, a gente, o recurso, né? Present Simple. My name is Luciani. I am from Rio Grande do Sul. Right? I live, but I live in Teresina. I am 34, 35 years old. Yes. I work at Ufipi. Right? I am a professor at Ufipi. Ok? Vocês estão notando, então? Todas as características, coisas que comumente eu faço. Por exemplo, se a gente fala de rotinas. Right? Eu vou usar, então, o presence. O Simple Present. Né? Como a gente viu o exemplo aqui. A gente tem aqui, né? I live downtown. She doesn't smoke. Right? I don't smoke. I don't smoke. Do you smoke? Yes. I cook dinner every day. Né? I cook. I cook dinner every day. I study English. Right? Então, vocês notem que eu estou dando característica pra vocês, né? De coisas que acontecem, normalmente acontecem. Falar sobre rotinas e hábitos. Right? O português também tem essa mesma função, né? Eu trabalho, eu estudo, eu cozinho todo dia. Eu faço exercícios duas vezes por semana. Right? Então, esse é o presente. O Present Continuous. Present Continuous, então. Ó. Diferente do Past Continuous. Notem que também existe o Present Continuous and o Past Continuous. Então, por exemplo. Né? Quando eu coloco. He's looking for a new job. And I am leaving tomorrow. Né? Nós temos aqui, a ideia principal do Present Continuous é descrever situações que estão acontecendo no momento da fala. Né? Por exemplo, agora. Vou dar um exemplo bem prático, né? I work at UFP. Olha a diferença, gente. Now, I am working at home because of the pandemic. Notem aqui essa frase, né? I work at UFP, but now I'm working at home because of the pandemic. Ok? Vocês conseguem ver a diferença? Can you see the difference? Do you understand? I work at UFP. Coisas que regularmente eu faço, né? Eu trabalho na UFP. Mas agora, nesse momento da pandemia, right? Because of the pandemic. Por causa da pandemia. I am working at home. Like a home office. Vocês entenderam a diferença? Um tá descrevendo algo que tá acontecendo agora, right? E que é bem similar do português. Porque em português a gente fala, né? Eu estou trabalhando. Ela está estudando. Nós estamos ouvindo a professora, right? Em inglês também preciso do auxiliar, que é o verbo to be, né? I am working right now. You are listening to me. Ok? We are having English class. Tá claro, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo bem? Digo sim, não, talvez. Socorro, professora. Não tem nada. E aí? Tudo bem? A diferença do present continuous e present simple? Yes? Perfect. Ok. Aí já, nós temos o simple pass. Que foi o que a maioria que a gente viu. Ali naquele diálogo. Porque ele tá contando de um sonho que ele teve. Então, né? Faz sentido ele contar as coisas que aconteceram no sonho de forma passada. Né? Eu vi, né? Que nem aqui. I saw a good movie last night. Eu vi um bom filme. I'm sorry. I saw now. Né, Beatriz? I saw now. Eu vi uma coruja. Right? E assim por diante. Vocês podem notar que em inglês, né? A negação. Notem o exemplo de negação no presente simples. She doesn't smoke. E uma negação no passado. I didn't do anything. No simple past. Right? Tem o do e o did como auxiliares, né? Então, quando a gente vê uma frase. She doesn't smoke. Esse doesn't tá mostrando pra gente que é presente. É o presente. E que é a terceira pessoa. Porque eu falo, por exemplo. Eu não fumo. I don't smoke. Né? Eu não fumo. I don't smoke. Se eu colocar, gente. I know smoke. Você não tá conjugando o verbo. Você tá falando assim. Eu não fumar. Né? I know smoke. Que seria o raciocínio do português. Por exemplo. I know smoke. Right? Mas em inglês a gente não fala assim. Se a gente quiser dizer. Eu não fumo. Right? Isso tá errado. Que eu botei agora. Então, eu não fumo é. I don't smoke. Mas professora, por que que precisa esse don't, esse do, que não é um verbo? Aqui ele é auxiliar. Ele simplesmente, essas duas palavras. Don't smoke. Tá dizendo. Não fumo. No caso aí a pessoa, né? I don't smoke. She doesn't smoke. We don't smoke. A gente precisa dizer quem. Né? Porque diferente do português, que tem várias terminações diferentes. Por exemplo. Eu falo assim. Eu não fumo. Tu não fumas. Ele não fuma. Ela não fuma. Nós não fumamos. Né? A gente tem essas características. A gente pode omitir o sujeito. Em inglês, no. A gente precisa dizer. Porque notem como tem pessoas que tem o mesmo tipo de conjugação, né? Por exemplo. I don't smoke. You don't smoke. A única diferença é a terceira pessoa. She doesn't smoke. They... He doesn't smoke. E aí nós não fumamos, né? We don't smoke. Right? Então, a gente precisa do sujeito. Que é o sujeito, né? A pessoa, né? I, you, he, she. Ou o nome da pessoa. Forever. Ok? E no passado, é ainda, digamos assim, que realmente precisa de dizer a pessoa. Porque é didn't pra todos. Não tem marca de pessoa, né? Então, por exemplo. I didn't do anything interesting. You didn't do anything interesting. They didn't do anything interesting. Então, eles não fizeram nada interessante. Eu não fiz nada interessante. Nós não fizemos nada interessante. Tudo bem? A gente está acompanhando? Beleza? Ok? Isso, e assim como os outros tempos também, vai indicar se é passado, presente ou futuro. A gente consegue reconhecer pelos auxiliares, né? Então, nós temos aqui, que nós vimos também, semestre passado. E nós vimos agora, na aula passada, as formas de futuro, né? Que nós temos duas formas de futuro. Nós temos uma forma de futuro quando a gente está falando de planos. Por exemplo, aí é o be going to, né? A gente diz assim, por exemplo, eu vou visitar minha mãe na próxima semana, right? I am going to visit my mother next week. Yes? Aqui nós temos, né? I'm going to see Tom tonight. Eu vou ver o Tom hoje à noite. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Então, é um planejamento. Então, a gente usa o going to pra planos futuros. They are going to study English. Ou também a gente usa pra premonições, né? Por exemplo, a gente olha pro céu. Tem uma nuvem escura. It's going to rain. Vai chover, right? Então, aqui, a gente usa going to, mais o verbo que a gente quer colocar no futuro, né? Por exemplo, nós vamos comer pizza hoje à noite. We are going to eat pizza, né? Or we are going to have a pizza pra comer, né? No sentido de comer. Nós vamos estudar inglês semana que vem. Ou vamos estudar inglês no final de semana. We are going to study English, right? Estão acompanhando, gente? Tranquilos? Aqui? Agora ficou meio, né? Só eu falando, mas tá fazendo sentido. Ok? E nós temos aí uma outra forma de futuro que nós vimos na aula passada, né? Que a gente ouviu a música da Ruth and Heels to Tell. E nós temos o will no sentido de fazer promessas, ofertas, decisões instantâneas, ou previsões também, né? Prever alguma coisa também. Então, por exemplo, aqui, né? I will help you. Espera aqui, tá cheio de coisas e aí eu vou te ajudar. Então, ah, wait, I will help you, né? Promessas. I will pay you back. I will always love you, né? Então, são promessas e nós usamos, então, o will pra essas condições, right? E, pra finalizar, gente, que até acho que a gente vai, enfim, vamos aqui finalizar as explicações, right? Nós temos aqui, I've finished the book. Have you ever been to Rio de Janeiro? Então, nós temos o Present Perfect, que eles servem pra ações finalizadas recentemente e que não sabemos quando, né? Ou a gente também usa pra experiências passadas, né? Foi como a gente viu o exemplo lá do livro, do livro sobre, do livro, desculpa, gente, do diálogo. Que livro, gente? Desculpem. Cansaço. Do diálogo ali que a gente viu o Doctor e o Patient, né? Que ele pergunta, have you ever had this dream before? Então, você já teve esse sonho antes? Sim, não, tal. Right? Ok? Então, aqui, vocês podem ver que a gente tem exemplos em English. Present. Aí tem as duas formas. Simple. Simple Past. E aí, Present Perfect também refere pra passado, mas tem ações diferentes, right? E o Being Going To e Will como Future Forms, tá? O que que nós vamos fazer, então? Antes, né? Enfim, a gente já tá quase encerrando aqui. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta do que eu falei até agora? Tranquilos? Yes? Ok. O que que nós vamos fazer, então? A gente tem a aula semana que vem, dia 9, né? Nesse mesmo horário. E vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra vocês, esse exercício, ele tá lá na nossa apostila, ok? E eu vou pedir pra vocês fazerem. E aí, nós, a gente corrige, nós corrigimos, a gente vê as, né, as questões. E a gente já começa a próxima unidade, que é a unidade 2, tá? Pra gente não se atrasar muito. Mas, basicamente, esse livro, esse aqui tá na unidade 1, é na parte 2, e aí é o exercício que tá lá na apostila mesmo, tá? Professora, como é que eu vou saber? Então, busquem, vocês podem ver que é um diálogo novamente, né? Busquem ler a frase inteira e ver os, como a gente fala assim, os hints, né? As dicas que aparecem pra gente, que tempo que a gente tá falando nessa, é, nessa, nesse diálogo aqui, right? Por exemplo, a gente tem aqui a primeira pergunta, né? What are we doing tonight? O que nós vamos fazer essa noite, right? Aí, nós temos aqui, possivelmente, a resposta, se é futuro, what are we doing tonight? O que nós vamos fazer? Então, nós temos a resposta, possivelmente, vai ser no futuro, né? Então, a gente vai vendo e tentando organizar, leiam a frase inteira, leiam a frase anterior e a posterior, pra, de repente, ajudar vocês aí a ver que tempo, se tá no, reconheçam se é pra estar no presente, se é pra estar no passado. Sorry, se é pra estar no futuro. Ok. Eu indiquei lá também na postila, e, inclusive, botei livros que tem, assim, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês, só pra ter uma ideia, a indicação, se não me engano, foi, não, não foi esse, não foi esse livro, foi o Basic Grammar in Use, eu botei lá também, Basic Grammar in Use, que vai ter pra vocês, sabe, eu tô conduzindo as conjugações, né, do tempo, etc. Tem um livro extra lá, que vocês, vocês acompanharam, não é esse, tá, gente, mas só pra vocês terem uma ideia, que, pra vocês estudarem, e eles apresentam as conjugações, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, right? Mas lembrando que é uma revisão, então, a ideia é que vocês já viram isso, né, em algum momento do curso vocês já viram, e a gente tá revisando, fazendo o apanho geral dele, ok? Voltando aqui, tudo bem, gente? Deixa eu só botar aqui, ok. Então, combinado, a gente faz, vocês tentem fazer esse exercício, justamente, né, se tem dúvidas, a gente vê na aula que vem, na semana que vem, e a gente continua com essa explicação aqui do Review of Tenses, e a gente inicia na unidade 2. Tudo bem? Alguém tem mais algum, alguma pergunta? Tudo bem?